Bom, o município de Rolim de Moura é destaque no esporte, porém, devido a pandemia, foi preciso dar uma pausa em certos esportes, por exemplo, artes marciais. Ficou por um período aí adormecido, mas agora aos poucos está se retornando ao normal, por exemplo, as aulas de judô. A gente vai conversar com o sensei Jefferson, que vai falar um pouco mais dessa situação e como foi nesse período de pandemia. Não foi nada fácil, foi bem complicado para a gente, a gente veio meio que parando, a nossa única renda era da academia, então foi bem difícil. Mas graças a Deus agora está voltando devagarzinho e sempre lembrando que atividade física é uma prevenção, a gente se prevenindo, se cuidando e se mantendo na atividade. Hoje vocês estão em novo endereço, voltando-se ao normal com a turma pequena. Na 25 de agosto, fizemos uma parceria junto com a Josi do Muay Thai e espero que aqui seja um espaço bem agradável, bem amplo. E se Deus quiser a gente vai ficar firme aqui, o endereço é próximo à rotatória, perto da Boa Safra, na antiga Master. Então é um prédio bem bacana, bem consolidado. Que hora que estão acontecendo as aulas aqui? Nós temos uma hora das 4h30 às 5h30, que é com o sensei William, que está ministrando a aula agora. Depois tem as 18h às 19h, que é comigo, das 19h30 até as 20h30. Às vezes a mãe vem aqui, com uma vontade de estar praticando alguma atividade física, vem e possa estar deixando os seus filhos e estar praticando uma atividade física juntamente com ela. William, as aulas aqui não é somente para criança, né? Qualquer idade. Então, na verdade o judô a gente vai estar atendendo para todas as idades. A partir de 4 aninhos, a gente vai estar montando as turminhas, cada um numa média de idade. E convidar também a população que tenha interesse de estar praticando uma atividade física, conhecendo a arte marcial, que possa estar vindo para o nosso tatame, para o nosso espaço, para estar, quem sabe, tornando parte da nossa família. Bom, além do judô, como vocês acompanharam, tanto com o sensei Jefferson, quanto com o William, aqui também tem a parte do Muay Thai, mas a parte do Muay Thai já é com a Josi Ribeiro. E ela que vai falar para a gente um pouco mais sobre essa arte marcial também. Josi, uma parceria com os meninos Jefferson e William, só que a sua parte é o Muay Thai, né? É isso aí, boa tarde, Mário. É um prazer vocês estarem aqui no meu espaço. Então, eu estava só com o Muay Thai aqui, né? E aí a gente fez uma parceria, mais o Jefferson, para trazer o judô e o jiu-jitsu. Mas a minha parte é o Muay Thai, eu já luto profissionalmente. E também eu tenho a minha turma, né? Como é uma turma grande, aí eu resolvi montar o meu próprio espaço e ir para poder dar aula, que é uma luta voltada para quem quer perder peso, né? Condicionamento físico, força. E é isso aí, a gente está tudo junto aí nessa parceria que está dando certo. Acima de 10 anos, eu já estou pegando, né? Que já pode fazer junto com os adultos também. Porque é uma forma de desenvolver melhor. Aí treina todo mundo junto. Durante o treinamento, não tem como treinar com a máscara. Isso aí tem que ser realista, né? Mas terminou, todo mundo coloca a sua máscara e vai para casa tranquilo. A gente vai treinar, é só procurar vocês. É verdade. Vem aqui, está na 25 de agosto, a academia, do lado da Boa Safra. Eu tenho horário 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, 6 horas da tarde, 7 horas e 8 horas da noite.